hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos e gente antes de nós começarmos a mostrar produto para vocês eu quero lembrar que quem precisa fazer o seu óculos agora final de ano época de natal é muito concorrido o pessoal quer muito daí não dá tempo tem que pedir com antecedência até porque depois vem os feriados então quem precisa fazer o seu óculos de grau peça agora o quanto antes porque tem prazo de entrega não é e para quem investir nas lentes Royal looks Rodenstock Varilux e Zeiss você ainda continua participando da promoção em dobro você pediu uma lente e você ganha outra figura idêntica seja para usar no óculos de sol ou no óculos de grau então não esqueça aí promoção em dobro ainda tem na fábrica dos óculos e hoje nós vamos mostrar para vocês os óculos com clipom que antes eles tinham apenas um único modelo não é e hoje eles vêm com vários modelos o que que um óculos em clipom gente é um 3 em 1 tá olha aqui ó eu tenho um óculos que é super tendência de formato arredondado de sol mas eu tirando ó essa parte de cima ele fica um óculos de grau e ele pode ficar também com a lente para dirigir a noite tá então é um 3 em 1 maravilhoso que tem um preço também maravilhoso todos eles são bárbaros vou até dizer o preço para vocês o preço dele é 285 fora lente é claro mas é um preço super acessível e eles são muito bonitos aqui ó modelo um pouco mais masculino mais quadrado ó também um clipom a gente nem percebe que tem um clipom a gente que ele prende super bem ó daí aqui tá o de grau e aqui tá o óculos para dirigir à noite essa foi a dica da fábrica dos óculos de hoje a fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas os melhores preços tem um laboratório próprio e ainda tem o professor para nos orientar a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant e não esqueça em peça o seu óculos de grau quanto antes porque tem prazo de entrega para o